E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um... Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Coelho Responde. E galera, mil desculpas pela demora de postar vídeo. Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, eu mostrando meu rosto aqui, porque eu vou tentar mostrar mais meu rosto aqui no canal. Eu não mostro tanto assim, nem porque eu não quero galera, porque eu gravo vídeo pelo celular como muitos de vocês sabem e eu tô com dificuldade de olhar para... Bom, tá sendo muito difícil eu mostrar meu rosto aqui, é muito difícil você olhar para uma câmera e falar que nem um maluco às 5 ou 6 da manhã. Bom galera, esse Coelho Responde aqui está saindo atrasado, ele era para ser especial de 1K, eu sei que eu demorei, mas voltei aqui. Não é surpresa para muitos de vocês, muitos de vocês já conhecem meu rosto né, ainda mais que eu deixo meu Instagram no link aí de todas as descrições dos meus vídeos. Então é a primeira vez que eu tô mostrando meu rosto aqui no canal na verdade. Na verdade nem a primeira vez é, eu já mostrei ele uma vez reagindo a um vídeo aí, mas tava uma péssima qualidade, tava uma bosta. E nesse vídeo aqui galera, vai ser vídeo de qualidade para vocês. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de ter tantos inscritos. Assim eu sei que não é muito, é só 1K, para muitas pessoas devem pensar assim, mas para mim é muito galera. Vamos rumo a 2K de inscritos tá? E também em segundo lugar eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por você que assiste esse canal todos os dias. E espero que vocês não tenham se assustado com esse rosto. Por favor não saia desse vídeo ainda, porque ele pode ficar pior. Eu sei que essa frase não foi motivadora, mas tudo bem. Vocês que estavam pedindo meu rosto tá aqui, vocês vão ter que aguentar agora. Assistir esse vídeo até o final. Em primeiro lugar, tudo que eu disse aqui é brincando, não se ofenda com nada que eu vou dizer. Eu sempre falo isso nos vídeos, porque muitas pessoas já se ofenderam né, então... Não custa nada falar. Como eu já disse, espero que vocês curtam esses vídeos de coelho responde agora que eu estarei postando com meu rosto assim. Desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa que eu tô muito nervoso, eu nunca gravei assim, eu não pareço, mas tô muito nervoso pra caralho. Lembrando de deixar sua pergunta nos comentários desse vídeo, pra eu tá podendo responder no próximo vídeo de coelho responde. Que a partir de agora será, será quando eu tiver 10 mil inscritos. Isso mesmo, o próximo vídeo de coelho responde será quando eu tiver 10 mil inscritos. Então, vamos bater essa meta de 2 mil inscritos, até chegar 5 mil inscritos e depois 10 mil inscritos vocês verão outro vídeo de coelho. É pra olhar pra cá, pô. Vocês verão outro vídeo de coelho responde. Eu tô tão orgulhoso de eu fizer até um roteirinho aqui, véi. Primeira pergunta, pergunta de esterzita. Por que o nome do seu canal é coelho? Em primeiro lugar, o nome do meu canal não é coelho. É senhor coelho. Até porque muda muita coisa. E também eu já respondi essa pergunta nos outros vídeos de coelho responde anteriores. Então clica aqui no card acima. Tô zoando, não tem card. Próxima pergunta, pergunta de killer apenas. Já pensou em pensar no pensamento? Não. Próxima pergunta, pergunta de galeria UAU. Qual é a sensação de chegar aos mil inscritos se eu gay? Não, peraí, o quê? Bom, gente, a sensação, como eu já disse pra vocês. Eu tenho que olhar pra cá. Aqui. É muito legal você chegar aos mil inscritos se você... 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 Eu não sei. Sem palavras, sem palavras. Pergunta de senhor Ryuga. Você já enfiou quantas cenouras na bunda? A mesma quantidade de vezes que você já beijou na boca a romper. Zoeira, galera, zoeira. Pergunta de Ian Montemor. Oi, oi. Pergunta de Nickzinho. Você já ficou com o zóio vermelho de tanta cenoura? Gente, qual é o problema de vocês com cenoura? Ah, é. Eu sou um coelho, é. Pergunta de Mastercraft. Na verdade, não é uma pergunta. Manda salve. Salve, Mastercraft. Um salvezasso. Eu tenho que olhar pra cá, pô. Você tá gravando, né, velho? Minha voz. Se eu não estiver gravando, eu tô puto pra ir pra caralho. Ah, tá gravando, moleque. Pergunta de Fênix Kuhn. Você já sentou na cabeça e gostou? Responde com só sim e sim. Sim. Não, não, não. Próxima pergunta. Pergunta de Zefait. O que eu sou pra você, gay? Por que você gosta tanto de um cenourão? Não consigo me controlar. Você jogou Soak Night? Sim. Pergunta de Adriano Ricardo Marinho. Por que você gosta do meu canal? Eu não gosto. Zoeira, mano, zoeira. Seu canal é foda, você é muito bom no que faz. Gente, desculpa se eu estiver olhando pra cá, que eu não tô acostumado. Desculpa. Pergunta de Thales Otaku. Quantos anos você tem? Um. Pergunta de um cara que eu não soube pronunciar um nome reto. Vai tá aparecendo aí na tela. Seus pais sabem que você e o... Peraí. Calma. Porra. Aí, pronto. Seus pais sabem que você é youtuber? Sim, galera. Eles sabem que isso é uma merda. Não falem pros seus pais que eu vou ser youtuber. Eles podem usar isso contra você. Pergunta de Sep. Por que as pessoas se importam com o gênero da outra? Por que no fundo são todos... Pergunta de Mateus. Quer casar comigo? Só se for agora. Senhor Saiko. Me fala umas cantadas aí. Mina, se você fosse comida chinesa, eu te comia com meus pauzinhos. Pergunta de Bancraft. Cara, posso ser seu parceiro? Não, gente. Eu não faço mais parcerias. Por favor, não me faça mais esse tipo de perguntas que eu não estarei respondendo mais, beleza? Não faço mais parcerias. Pergunta de Urso. Eu acho que é assim pronuncia. Você já beijou na boca? Não, mano. Nunca. Infelizmente, essa é a realidade. Outra pergunta de Urso. Se eu tenho um pacote de arroz, seu cozinho é meu? Lógico, amigo. Não, peraí. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Demorei muito pra editar ele. Então, por favor, deixa seu like. Se você for novo, inscreva-se no canal e compartilha pra ajudar o canal a crescer. Por favor. E o meu máximo pra editar aqui, tá, galera? Já que minha cara estragou o vídeo, né? Pra falar a verdade, é até mais fácil gravar eu falando assim do que usar um aplicativo de narração pra narrar o que eu tô falando, sabe? Porque é muito mais difícil de editar assim. Muito obrigado, você que me aguentou até agora. É, galera, antes eu respondi as perguntas de todos. Mas como o meu canal tá crescendo, tão tendo mais perguntas nos comentários. Então não tá tendo pra responder as perguntas de todos. Caso eu não tenha respondido sua pergunta neste Coelho Responde, deixe ela nos comentários desse vídeo que eu estarei tentando responder no próximo, beleza? Deixe uma pergunta bem criativa. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Muito obrigado pela sua visualização. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.